Salve, salve família Palestrina, graças a Deus, finalmente de volta, Sociedade Esportiva Palmeiras, mais um ano aqui, infelizmente com esse idiota do meu lado, mas pra ver o Palmeiras a gente faz de tudo, mesmo aguentar esse cara aqui. Família Palestrina 2018, eu sinceramente estou pensando em tirar essa toca, atualmente são 41 graus, é isso que nós estamos passando aqui, 41 graus idiota de toca, mas é isso aqui, eu uso essa toca por nós, estamos juntos, você que usa a toca também, você me entende, certo? Então é isso aí, primeiro jogo do Campeonato Paulista, montamos um bom time novamente, eu prefiro não ficar me empolgando, eu prefiro falar vamos com calma, vamos na boa e vamos ser campeões. É isso mesmo, vamos ser campeão sem zicar esse ano, pelo amor de Deus, vão apoiar Borja no ataque hoje, o que você acha? Valeu família, vamos lá, vamos lá. Família Palestrina, o bom é que a gente chega no estádio, antes de entrar a gente passa no bar e só tem cachaceiro, tá ligado? Só tem cachaceiro, aí eu encontrei meus bordas do Curvaçu, é isso? Só corneta. Duas coisas para vocês, só tem corneta aqui. Mas em 2018 dá palestra ou não dá? Dá, uns 3 pelo menos, uns 3. Fila, vai, palpite para hoje. 3x0. E você tem algum amigo gambá, com certeza, né? Fala o nome dele, manda ele chupar uma manga. Fernando, chupa um canabial de rola! Chupa, seu gamba de puta! Seu gamba vagabundo! Eu não tenho amigo gamba! Vem o Fernando, chupa um canabial de rola! Vem, Fernando, chupa! Vaga marmita, filha da puta! Skeeter, que saudade, hein, Skeeter. Agora, imagina o Lucas Lima, vai estrear no futebol hoje, cara. Sensacional! Vai jogar pra uma torcida de verdade, um estádio de verdade. E você, sardinha, não fique chateado comigo. A realidade é essa. Que saudade, Skeeter, mostra esse campo pra família, ó. Puta que me pariu! Ei, palestra! Meu, Palmeiras, meu! Acho que vou cantar mais baixo aqui, velho. Associa, eu nunca vi. Não está passando! Psega, meu, Palmeiras, meu, Palmeiras! Eu gods, né, buddy? Psega, meu, Palmeiras, meu, Palmeiras! Psega, meu, Palmeiras, meu, Palmeiras! Línea da canadinha rasta, Corsita que te perdida, Um tão som divêniente pê. A CIDADE NO BRASIL 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 A Família Palestrina Acho que nem precisa de apresentações A Família Palestra aqui comigo Já viraram irmãos nossos Mas pra quem não conhece Apresente-se Fala galera, aqui é o Bruno Do Família Palestra Todas as terças-feiras Às 8h da noite Paulão? Eu sou o Paulo D'Angelo Rádio Palmeiras Uma Paixão Alviverde Família Palestra Então vem numa sequência Primeiro Paixão Alviverde Depois Rádio Palmeiras E agora a Família Palestra E agora também hambúrguer Família, é isso que vocês tem que seguir Rede Palestrina A gente fala real sobre o Palmeiras sempre E agora falando a real sobre o Palmeiras O que vocês acham Sincero Sem cair naquela expectativa de 2017 Mas a sinceridade Palmeiras 2018 O que esperar depois do que aconteceu em 2017? Olha, eu estou iludido Eu acho que estou iludido Gostei muito do que eu vi O pessoal está amarrado Ainda Estão travados Mas estou gostando muito do que eu vi Eu acredito no Roger Eu acho que o trabalho que ele está fazendo é bem feito Esse ano Se o time conseguir engrenar Se fizer o básico Dá certo Veja, nós não vamos cair no mesmo erro do ano passado O Palmeiras está diferenciado Agora Jogadores que vieram para somar E mostrar Que não era só no time que eles estavam jogando Que eles sabiam O que fazer Que nem o Lucas Lima O Scarpa que está chegando O Rocha também Hoje não foi O meio preso Mas Vai mostrar Vitor Luiz entrou bem Seria o branco Jogou muito bem Jogou muito bem Jogou muito bem Mas para mim O que foi o espetáculo do jogo Para mim Foi o Felipe Melo Ele mostrou a qualidade dele Como se joga futebol Sem precisar ficar segurando bola De primeira Ele Exatamente Eu acho que Minha opinião aqui Não quero me iludir igual 2017 Então não vou falar Seremos campeões Só que pelo menos Vamos brigar por tudo Porque se não for campeão Ele sai a cabeça erguida E chegar em tudo É o que precisa Tamo junto pro não Obrigado Fala pra você Obrigado você Sigam hein Família Palestra Vamos juntos Essa é a rede que importa Falou Tchau 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 Tchau